Tem alguma, assim, alguma coisa que, uma curiosidade, né, assim, não é nem qual é a melhor impressão que o senhor teve de cada país, mas alguma curiosidade diferente, além do, lógico, dos 11 de setembro lá nos Estados Unidos, mas alguma outra particularidade que aconteceu de diferente em algum desses países que o senhor morou fora, assim, aconteceu, ah, eu tive que comer uma coisa diferente que eu não queria comer, alguma coisa, assim, diferente, assim, que o senhor lembre? Desse ponto de vista, né, eu que estou experimentando agora é o mais, é, me impressiona, né? Estou viajando, estou começando, depois da pandemia, né, estou começando a viajar ao interior do estado, né, de São Paulo, e é, é realmente surpreendente, né, é, eu fui a Japão Fest de Marília, fui a Bom Odor do Arasatuba, esse fim de semana fui a, ao, é, do Bom Odor de Ibiuna. Ah, de Ibiuna também, né? É, realmente impressionante, porque é bom Odor no Japão, né, tem agura, e é, ao redor, um, 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 um círculo, né, da pessoa bailando, né, sim, dando volta, né, certo. Mas é lá no Arasatuba, né, sim. É agura bastante grande, e muitos taikos acima, e cantor cantando, é, sete, oito, nove. Nossa! Eu não, eu não, eu não vi, é, doze filas, né, mas eles, diziam que é, até doze é fácil. Então, é, e tanto brasileiro, essa, Nikkei, quanto não Nikkei, é, 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 baila, né, é, começando de Tankobushi, né, é, 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 música tradicional, mais tradicional do, é, do Bom Odor. É, começando assim, e depois, então, é, mudando, né, é, música pop japonês, e depois, é, ao final, né, depois de três horas, já, onze da noite, começa um tipo de, é, é, música, é, internacional, né. Ah, sim, é, a gente falava que é o Matsuri Dance, né, Matsuri Dance. Matsuri Dance, que é o de jovens que dança, né, sim, sim, sim. Essa, essa categoria foi, é, eu tive a oportunidade de participar da, da criação, né, isso foi na década de oitenta, lá em Maringá, no Paraná. Ah, é, porque, aí depois foi difundido, hoje, em vários lugares, né, os jovens dançando, e os jovens, e não descendentes, né, dançando, né. Não descendentes, né, descendentes e não descendentes, juntos, né, todos. E eu, e eu, e eu fiquei sabendo, que o senhor, também, até canto, foi convidado a cantar o Tankobushi, lá, lá em Arasatulana. Mas é, 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 um segredo do Estado. Ah, do Estado, ah, não pode falar, então. Oxe. Gente, ó, corta. Tá bom, tá bom. Então, mas, não, não, tá bom. Mas, é, é, me, me, me convidaram a subir ao parco, essa, Iagura. Iagura, né. E é, 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 o presidente, né. Sim. É, me obrigaram a cantar. Então, é, 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 uma obrigação, né. É, sim, sim. É, então, é, é Yasunaga, né, Yasunaga, né? Yasunaga, né. Chinchia, né. Chinchia, né. É, o Chinchia. que é muito amigo da gente também muito boa pessoa me atenderam muito bem mas me forçou a cantar eu perdi essa eu perdi olha só que legal gente então assim, vocês estão vendo uma história muito legal que a gente tem aquela impressão sempre do diplomatas japoneses muito sério eu também muito sério porém todos são humanos também é muito legal isso então você que está em casa, não esqueça compartilhe com seus amigos divulgue essa entrevista e também siga as nossas redes sociais da Alternativa Online e o senhor estava falando sobre essa quantidade de pessoas que rodam em volta realmente é impressionante eu não sabia no Japão é geralmente dois uma, dois meu povo quando eu era criança agora já não fazem tanto mas é Japão não é muito forte essa essa tradição aqui no Brasil olha tem vários lugares várias cidades aqui como a jurisdição do senhor é mais São Paulo mesmo Campo Grande tem também Goiânia também tem um bondore muito muito forte Maringá lá no Paraná também Londrina Curitiba então são muitas hoje a nossa comunidade e os eventos a maioria assim hoje antigamente antigamente assim na década de 80 o bondore era mais restrito aos associados do Kaikanda da associação hoje os eventos é aberto ao público é muito bom então o senhor vê milhares de pessoas em cada evento o senhor falou Japão Fashion em Marília milhares de pessoas aqui no Festival do Japão também o senhor esteve presente é um sucesso impressionante realmente comida cultura e tudo então é eu estou muito impressionado voltando ao tema da pergunta dessa presença tão forte da cultura japonesa porque eu olhando outros países como México Bolívia Argentina Peru tem comunidade japonesa e algumas pessoas trabalhando muito duro mas mesmo assim a presença não é tão grande mas aqui é impressionante e é essa presença é não só esses fenômenos ou eventos mas também dentro da vida aqui nesta área do Brasil influem esses elementos da comunidade japonesa e isso eu percebo isso é algo que me está impressionando muito aqui a gente percebe que muitos consul gerais ou mesmo embaixadores que antecederam ao senhor que vêm ao Brasil a impressão que a gente tem sempre de todos que chegam aqui é muito parecida com o que o senhor tem que ver como a comunidade japonesa são 114 anos da imigração como os nossos antepassados conseguiram consolidar a cultura japonesa no dia a dia do brasileiro a culinária a própria cultura a cultura de esportes artes marciais o beisebol o beisebol o gichibol o kendo o judô então são assim quando fala comunidade japonesa no Brasil sempre fala com muito respeito e muita admiração isso é também algo muito impressionante comunidade japonesa é muito admirado é respeitado muito respeitado porque festival do japão por exemplo é um evento é o maior evento da comunidade aqui no Brasil o senhor acha que a festa do festival do japão talvez seja a maior festa cultural japonesa da cultura japonesa fora do japão eu acho que sim porque eu nunca visto e nunca tinha ouído tem ouído algo semelhante então eu acho que sim e o senhor percebe que lá o kaksan os visitantes muita a maioria não é descendentes japoneses descendentes estão trabalhando se preparando comida e vendendo os kinkinkais a maioria são nikkei mas os kakusan são não descendentes claro descendentes e não descendentes mas muitos não descendentes e que nem o senhor falou da culinária a culinária japonesa que também é uma das coisas que como o senhor falou o consulado sempre procura propagar a cultura da culinária do japão e lá no festival do japão cada província fazia uma comida é típica do seu da sua província como é que o senhor viu isso a culinária japonesa é bem variada então cada província em princípio queriam promocionar promover seu produto então eu acho que é muito bom e é algo muito especial porque São Paulo é o único lugar do mundo fora do japão ou dentro do japão que tem a representação